e ela me perguntaram aqui como lidar com expansão agressiva e essa pergunta ela é muito boa na verdade tá pelo seguinte conforme você vai melhorando o seu nível dentro da conversar 4 é o ponto conforme você vai melhorando lidar com a expansão agressiva é pelo seguinte galera olha só na minha visão pelo menos eu enxergo jogadores de europa universales 4 no geral assim o primeiro jogador é aquele que consegue jogar aquele primeiro nível aquele nível inicial o cara que começa a jogar e não sabe nada então ele começa com qualquer nação e as coisas acontecem errado ele explode o jogo certo aí você evolui um pouquinho você começa a sustentar uma nação grande você pega uma nação grande consegue não morrer com ela aí você evolui mais um pouquinho quando você pega uma nação grande começa já conquistar territórios a expandir tudo mais aí você evolui mais ainda quando você começa a entender mecânicas a mais dentro do jogo entender como a economia funciona comércio coisas desse tipo mecânicas mais básicas aí você melhora mais ainda quando você começa a entender bem o combate fala poxa agora eu entendo o combate você sobe de patamar de novo e assim vai tá galera até que chega num patamar onde você tem a sua única inimiga vai se chamar expansão agressiva ela é única ela é a que tá no topo se esse é o seu único problema parabéns você tá no topo e conforme conforme você melhorar lidar com a expansão agressiva você vai melhorar o seu nível de jogo tá para mim esse é o último nível tá e fora enfim não é exatamente o último nível depois tem a galera que você sabe todos os combos infinitos do jogo né mudar de tags e e tudo mais mas enfim se você não um super jogador ser um jogador um bom jogador o seu último inimigo é a expansão agressiva tá então galera como lidar com a expansão agressiva é simples de falar é difícil de fazer na prática que que você tem que fazer você tem que perceber sem prestar atenção onde você tá expandindo tem regiões dentro do jogo por exemplo se você começa de Brandeburgo você vai expandir tem regiões aqui que vão te dar mais expansão agressiva tem regiões que vai te dar menos expansão agressiva além disso existem vários bônus que você quer ter acumulado para lidar com essa expansão agressiva para você tá obviamente um dos bons jeitos de lidar com expansão agressiva é você acumular todos os bônus possíveis de ganhar menos expansão agressiva quando você tá expandindo e todos os bônus possíveis de queimar expansão agressiva quando você tá em paz passando o tempo certo eu não vou entrar nesses detalhes uma em provilências e outra é menos agressiva expansion não vou entrar nesses detalhes como se acumula esses bônus você pode pesquisar na wiki agora o outro jeito de lidar com a expansão agressiva e lidar com coalizões principalmente é você tem que sempre prestar atenção no seu mapa de coalizão ver quem são seus inimigos ver quem tá muito contra você e quem está com 50 pontos de expansão agressiva em relação a você tá se esse cara tá com 50 pontos de expansão agressiva em relação a você quer dizer que ele pode começar a entrar em coalizão então esse cara ele acende um alerta para você de duas uma ou você queima essa expansão agressiva com ele para ele não ficar acima de 50 por cento ou você sempre tem que manter paz com esse cara certo ou você sempre manter em paz com esse cara ou você sempre manter ele abaixo de menos 50 é a regra galera sempre abaixo menos 50 ou sempre em paz tá sempre tratar de paz é o jeito como você faz isso declarando guerras ou esperando é é isso não não tem outro jeito é isso contudo existe uma outra coisa que você pode fazer se você optar não eu vou esperar a expansão agressiva queimar tá para que eu consiga expandir para essa região de novo então enquanto você espera existe um segredo que a galera às vezes não sabe passa despercebido é por exemplo você é do grupo religioso católico e você ataca sunnis no geral com exceção dos seus rivais tá os rivais não entram nessa nessa regra mas com exceção dos seus rivais os católicos não se importa se você conquistar províncias que não são católicas certo melhor dizer os cristãos não se importam se você conquistar províncias que são cristãs assim como sunitas não se importam se você conquistar províncias dos hindus os hindus não se importam se você conquistar províncias dos cristãos os hindus não se importa se você conquistar províncias pagãs tá então esse é um jeito de enquanto você espera a expansão agressiva com alguma nação católica diminuir você ainda continuar expandindo você pode esperar que diminuir enquanto você ataca as colônias enquanto você ataca as índias enquanto você ataca as Spice Islands tá então esse é o esquema para lidar com a expansão agressiva tá galera e além disso é prestar muita atenção no seu tratado de paz se você tá mantendo alguém que tá acima de 50 em tratado de paz preste muita atenção atenção quando o tratado de paz vai acabar certo que quando ele acabar você já tem que declarar guerra de novo se aquele cara tem acima de 50 e você tem mais de quatro nações que podem se juntar uma colisão com você tá bom galera esse é o jeito